Música Olá você em todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no programa Brasil em Pauta, o diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Guilherme Henrique Marques. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia Luciano Seixas, bom dia a todos os ouvintes. No programa de hoje vamos conversar sobre a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa que começa no dia 1º de novembro. Além disso, o diretor abordará a importância das ações de saúde animal para garantir ao país espaço e crescimento no mercado internacional. Guilherme Henrique Marques começa agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem de Curitiba, da Rádio Difusora 590M, com Gil Santiago. Bom dia Gil. Muito bom dia Luciano Seixas. Gostaríamos de saber, Luciano, qual a importância da vacinação do rebanho nacional contra a febre aftosa no quadro internacional? Bom dia Gil Santiago, ouvintes da Rádio Difusora 590M e todos os demais. É importante ressaltar que a vacinação contra a febre aftosa é um instrumento de extrema relevância no processo de erradicação dessa doença. Existe no cenário internacional o reconhecimento de países livres ou zonas livres de febre aftosa adotando esses instrumentos, ou seja, zona livre de febre aftosa com vacinação, mas também existe no contexto internacional, e esse é o desejo de consumo de todos os países do mundo, de ser reconhecido zona livre de febre aftosa sem vacinação. Mas, obviamente, que o fato de retirar a vacinação não é simplesmente um desejo do governo, um desejo do produtor, isso só pode ocorrer após um processo evolutivo de uma redução bastante relevante da prevalência da doença no território nacional, e, consequentemente, o reforço das medidas de prevenção da barreira primária, com vistas a evitar e blindar o país para que não ocorra a introdução do agente que disseminaria a doença, e, consequentemente, manter o rebanho saudável. Dessa forma, consegue-se alcançar mercados bastante exigentes e agregar valor aos nossos produtos. Mas eu ressalto, e é importante que os ouvintes tenham noção, de que o Brasil exporta apenas 15% do que produz. Então, o maior consumidor dos nossos produtos nacionais é a própria população brasileira. Daí cai o mito de que o Ministério da Agricultura trabalha para os exportadores, absolutamente. Nós trabalhamos em prol da sociedade, fortalecendo a produtividade da pecuária brasileira e da agricultura também, e, com isso, melhorando a produção, o ganho do produtor, o desenvolvimento social e abrindo mercados. Porque o que for de superávit é possível alcançar esses mercados mais exigentes, tendo um sistema veterinário bastante fortalecido. E um dos pontos para esse fortalecimento ser reconhecido no contexto internacional, na condição que o Brasil vive hoje, é fazer uma vacinação contra a febre afetosa, com índices bastante elevados, superiores a 90%. É importante destacar que há um Estado no território nacional que não se vacina contra essa doença, que é o Estado de Santa Catarina, que desde o ano de 2000 foi retirada a vacinação, porém cumpriu com os requisitos prévios a essa retirada. O que, obviamente, existem estudos para que no futuro se possa ampliar essa zona, que hoje está restrita somente ao Estado de Santa Catarina. Mas é uma questão de um crescimento sustentável, um crescimento, uma decisão que é possível ser tomada, mas que dependerá de medidas corretivas, medidas complementares, para que possa efetivamente a gente alcançar o status no futuro de Brasil livre de febre afetosa sem vacinação. Mas, no momento, temos que fazer o nosso papel, e o pecuarista em especial, é fazer bem a sua vacinação. Não estamos simplesmente preocupados com o número de animais vacinados, mas com a qualidade da vacina aplicada nesse animal. A qualidade industrial, o Ministério da Agricultura, segura, porque nós temos um controle de todo o processo. Mas a nossa preocupação é com a qualidade pós-venda, ou seja, o produtor conservar bem essa vacina na temperatura de 2 a 8 graus, aplicar corretamente no seu animal, para que efetivamente ela possa dar o resultado esperado, ou seja, proteger o animal contra a enfermidade. Alguma outra pergunta, Gil? A vacinação contra a fibrosse, ela já teve início nos estados de Roraima, Rondônia e Amapá. Quando que ela vai ter início também no estado do Paraná? Bom, Gil, o estado do Paraná está previsto agora, no início de novembro, como a maioria dos estados brasileiros. E temos uma previsão para que na segunda etapa, que praticamente todos os estados concentram no mês de novembro, obtenhamos quase 190 milhões de bovinos vacinados. Esse período de novembro não é exatamente o mesmo período para todos os estados do país, porque nós temos um país continental, como você bem sabe, todos os ouvintes, e temos que levar em consideração questões pluviométricas, questões localizadas e regionais, para que possa efetivamente essa campanha ocorrer de uma forma bastante efetiva e tenhamos resultados satisfatórios. Não só de vacinação, mas principalmente de imunidade dos animais. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje com o diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Guilherme Henrique Marques, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora da Rádio Parecisa FM de Porto Velho, Rondônia, com Beni Andrade. Alô, Beni, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, bom dia, diretor Guilherme Henrique Marques. A minha colocação é o seguinte. O rebanho bovino aqui do estado de Rondônia é da ordem de 11 milhões de cadeias. O governo do estado tem se empenhado ao máximo na conscientização do pecuarista quanto à importância da vacinação no combate à febre pitosa. Eu gostaria de saber do diretor, qual é a avaliação do Ministério da Agricultura com relação à performance do estado de Rondônia neste contexto? Obrigado pela pergunta, Beni Andrade. O Departamento de Saúde e Animal tem trabalhado sistematicamente para todos os estados brasileiros e, obviamente, o Rondônia é um dos estados que ele tem tido uma atenção especial, principalmente pelo fato da fronteira que o estado detém em relação à Bolívia. O IDAROM, que é o órgão de defesa estadual, ele tem sempre desempenhado bem as suas funções no que consiste a defesa sanitária animal no estado de Rondônia e isso tem sido demonstrado mediante as auditorias sistemáticas que o Ministério da Agricultura tem feito no estado, bem como também as auditorias internacionais que já visitaram o estado de Rondônia. Nós temos um trabalho bastante coeso através da nossa Superintendência Federal da Agricultura no estado de Rondônia, que é o órgão federal do Ministério da Agricultura que existe em cada estado do país, que está muito próximo e em contato direto com o órgão estadual que, nesse caso, é o IDAROM, desempenhando ações conjuntas na fronteira internacional com vistas a salvaguardar o patrimônio pecuário brasileiro e, obviamente, o patrimônio pecuário de Rondônia. Nós temos um país vizinho que tem sido contemplado com ações estrategicamente desenvolvidas pelo estado de Rondônia e pelo Ministério da Agricultura para apoiá-los com o objetivo de que nós possamos fortalecer cada vez mais não só os nossos serviços veterinários dentro do Brasil bem como também os serviços veterinários que estão na fronteira que estão nos países fronteriços ao Brasil para que isso implique e demonstre cada vez, de forma bastante incisiva, uma segurança adicional no processo e nós não tenhamos no futuro reintroduções de focos de febre afetosa ou até de outras doenças de caráter emergencial como nós tivemos, lamentavelmente, em 2000 no estado do Rio Grande do Sul e em 2005 no estado do Mato Grosso do Sul. Razão pela qual, agora, no dia 1º de novembro, eu estarei, juntamente com outras autoridades do Brasil inclusive acompanhando o secretário de Defesa Agropecuário, Dr. Jardim na Bolívia, fazendo o lançamento de campanha de vacinação naquele país para demonstrar de forma tácita às autoridades da Bolívia e ao setor privado da Bolívia que o Brasil é um companheiro nesse processo de fortalecimento das estruturas veterinárias não só do Brasil, como também dos países vizinhos. Alguma outra pergunta, Beni? Tenho sim, Luciano. Eu gostaria de saber o seguinte. O rebanho do estado de Rondônia, ele é predominantemente de boi verde. Eu gostaria de saber qual tem sido o comportamento do mercado internacional com relação à preferência pela carne do boi verde ou pela carne do dado confinado? Bom, o que tem demonstrado sistematicamente o anseio, o desejo de consumo, vamos dizer assim, do mercado internacional, é em cima do fornecimento constante de uma carne com as características de um padrão previamente definido por cada mercado que tem um caráter eletivo distinto, né? E principalmente assegurando a questão sanitária. Isso é essencial, porque independentemente se o animal é criado a pasto ou se ele é confinado, se não tem a sustentação de um serviço veterinário que certifica sanitariamente esse produto que está sendo exportado, não só no sentido de evitar ou coiber o risco da transmissão a outros animais do país importador, mas também, principalmente, por questão de saúde pública, para assegurar aquele consumidor de que o produto está seguro, está inócuo e não tem nenhum tipo de risco ao consumo da população humana. E, por essa razão, é preferível, muitas das vezes, dependendo do país que vai ser exportador, o consumo de animais criado a pasto, porque esses animais têm um tipo de criação distinto a animais confinados, em especial por razões de manejo. Mas, de via de regra, o que alicerça e o que assegura esse comércio e essa aceitação é, sem sombra de dúvida, a questão da segurança sanitária, que tanto se faz para o confinado quanto para o animal criado a pasto. E, por isso, que o nosso Serviço Veterinário Oficial do Brasil, que detém mais de 20 mil profissionais envolvidos diuturnamente no processo de erradicação de diversas enfermidades que tivemos e temos no Brasil e prevenção dessas enfermidades para que não voltem a acontecer, é a pedra fundamental, é o alicerce de todo e qualquer comércio, tanto internacional quanto nacional. Eu volto a insistir, o mercado internacional é extremamente importante, nós estamos falando de um mercado na ordem de 10 bilhões de dólares só na parte de carne, e é o que efetivamente dá uma sustentação no contexto social, no contexto de superávit brasileiro. Mas não é só isso que está em jogo, 85% que a gente produz é para o consumo interno, e há essa população brasileira que tem que ser dada todas as garantias para que eles possam comer produtos seguros, inocuos e a produtividade dos produtores brasileiros possam cada vez mais aumentar. Estamos entrevistando o diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Guilherme Henrique Marques, nosso convidado de hoje no programa Brasil em Pauta, que é transmitido pela EBC Serviços. E agora temos a participação da rádio Boas Novas FM de Colinas, no Tocantins, com o Arnô Ferreira. Alô, Arnô, bom dia! Bom dia! Pode fazer a sua pergunta, Arnô. O Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftose, ele tem como estratégia principal a implantação progressiva, né, e a manutenção de zonas livres da doença, né. Isso é de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde Animal. A pergunta é, existe alguma zona hoje no Brasil, alguma zona de risco, com relação à febre acitosa? Bom dia, Arnô Ferreira. Obrigado pela pergunta. Realmente, existem regras internacionais que têm que ser cumpridas pelos países signatários, e o Brasil é membro fundador dessa organização. em 1924, ainda quando assolava o mundo, a peste bovina que dizimava dezenas de milhões de bovinos em todo o continente europeu e em outros continentes globais, se criou essa Organização Mundial de Saúde Animal, na época chamada de Organização Internacional de Episotias, manteve-se a sigla até hoje, OIE, mas com uma nomenclatura distinta, até mesmo para manter uma certa equivalência com a Organização Mundial de Saúde, que é focada à saúde humana. Essa organização tem um código sanitário que estabelece regras sanitárias que são aprovadas e propostas pelos países membros. Em 1924, eram uns 28 países que fundaram essa organização, e o Brasil entre eles. Hoje, são 187 países no mundo que pertencem e que fazem parte dessa organização. É uma organização que tem uma respeitabilidade enorme no contexto global e é sempre vista pela própria Organização Mundial de Comércio para soluções de controvérsia em questões aonde se tem que recorrer à OMC para entrar com ações referentes a restrições comerciais injustificáveis por parte de alguns países. E nesse código sanitário, estabeleceu-se, no início da década de 90, a possibilidade de zonificar áreas livres para certas doenças, em especial a febre afetosa. Até então, era somente país livre, o que até hoje não é possível no Brasil ser declarado, porque nós ainda temos realmente zonas que não são consideradas livres. Hoje, nós temos, no Brasil, 16 estados que estão dentro da área livre de febre afetosa com vacinação com reconhecimento internacional. E Santa Catarina, como área livre de febre afetosa sem vacinação com reconhecimento internacional da OIE. Esse reconhecimento se dá num processo bastante exaustivo, aonde tem que responder uma série de questionamentos, fazer um inquérito sobre o epidemiológico, demonstrar a fortaleza, a estrutura veterinária funcionando, com profissionais treinados, capacitados, com condição de deslocar prontamente as propriedades. São mais de 2 milhões e 500 mil propriedades com bovinos no Brasil, e esses nossos profissionais têm que estar nessas propriedades sempre e quando demandados, ou até por meio de vigilância sanitária, para poder dar as garantias sanitárias aos nossos produtos. E, nesse sentido, foi definido, até o momento, uma zona livre, que foi uma conquista gradativa, que iniciou-se com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e depois foi estendendo ao centro-oeste, ao sudeste do país. E hoje, nós temos 180 milhões de bovinos, dos 207 milhões existentes no Brasil, já dentro dessa zona livre de febre afetosa com reconhecimento internacional. O restante desses animais se encontram no estado do Amazonas, no estado de Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, e metade do estado do Pará, que ainda não é reconhecido livre da doença pela OEA. Nós estamos com essa zona, que ainda não é livre, trabalhando de forma bastante árdua, juntamente com os governos estaduais, que estão sendo sensíveis à necessidade de fortalecer os seus serviços veterinários, para que, até 2013, possamos pleitear o reconhecimento internacional do Brasil todo como livre de febre afetosa com vacinação, com exceção de Santa Catarina, que não se vacina. Nessa condição, nós estaríamos cumprindo com as metas nacionais, estaríamos cumprindo com o plano hemisférico de erradicação da febre afetosa, estaríamos cumprindo com o plano global de erradicação da febre afetosa. São mandatos de toda a natureza, de todo o nível, aonde o governo brasileiro tem que adotar procedimentos para cumprir com essas ações no seu território e, além disso, apoiar os países vizinhos para que façam o mesmo. Com esse objetivo, nós teríamos um êxito bastante grande, no sentido que, uma vez tendo o Brasil todo livre de febre afetosa, não tenhamos surpresas de reintrodução da doença. Porém, é bom destacar, risco zero não existe. Por isso que não basta somente conquistarmos um status livre de febre afetosa e simplesmente desmontarmos tudo o que foi construído para chegarmos até esse ponto. Porque o programa de febre afetosa é um programa estruturante, aonde se dá as condições de escritório, veículos, pessoal, treinamento, material, etc. Mas existem N outros programas sanitários que são desenvolvidos por esses mesmos profissionais que estão a campo trabalhando na febre afetosa e que dão a segurança sanitária ao rebanho dos outros países, ao nosso rebanho e, principalmente, a questão de saúde pública, a segurança para a população brasileira e do mundo. como programas de controle e erradicação da brucellose e tuberculose, que são doenças zoonóticas, o controle da raiva dos herbívoros, que é uma doença zoonótica e fatal, a demonstração, um programa de prevenção da doença da vaca louca, o Brasil não tem nem quer que tenha e tem que mostrar que não tem. Não é dizendo, é mostrando através de vigilância, através de ações, que essa doença não graça no nosso território, mesmo tendo, obviamente, a quase totalidade do nosso rebanho criado a pasto, programas da parte de sanidade apícola, sanidade equina, sanidade dos suídeos, que é um setor tão importante, sanidade avícola, que é um setor também industrial tão importante e relevante para o contexto nacional e internacional. Arnul Ferreira, alguma outra pergunta? Eu tenho mais uma pergunta. Em 1998, houve o reconhecimento da primeira zona livre da febre afitosa, com vacinação constituída pelos estados do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Em 2001, houve uma ampliação da zona livre da febre afitosa, com vacinação e com reconhecimento também dos estados da Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe, Tocantins e parte de Goiás, do Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. Ou seja, houve um aumento gradativo e bastante significativo em três anos de evolução. Por que que hoje, em 2011, já no final de 2011, nós ainda não conseguimos atingir essa parte da região norte, como também essa parte do nordeste, como uma zona livre, com vacinação? O que que aconteceu que não houve um mesmo avanço, como no começo do reconhecimento da zona livre, em 1998, pelos estados do Rio Grande do Sul? Por que que não conseguiu atingir a mesma velocidade como no começo? Ok, Arno. Obrigado pela pergunta. Como eu já havia citado, a questão da zonificação é um processo gradativo e que foi previsto sempre nesse sentido, vindo do sul do país ao norte e tem sido cumprido essas estratégias previamente definidas entre o governo brasileiro, o governo federal, os governos estaduais e o setor privado. Esse é um tripé que sustenta o sistema de defesa sanitária brasileiro, cada um com as suas respectivas competências, mas é a responsabilidade compartilhada desses três atores no processo. E, dessa forma, nós temos cumprido gradativamente, mas mais do que declarar livre, é sustentar essa área livre, buscando sempre o serviço veterinário manter uma qualidade harmoniosa em todos os estados. Lamentavelmente, houve reintroduções que nos obrigaram a rever alguns processos, melhorar o controle de fronteira, fortalecer os serviços, tanto federais quanto estaduais, em algumas áreas estratégicas, para poder minimizar, mitigar o risco de reintroduções. Mas, de qualquer forma, os estados que tinham uma estrutura industrial, pecuária mais desenvolvida e aonde se concentra efetivamente a maior parte da pecuária brasileira, da avicultura e da sinocultura, são esses estados que hoje já estão contemplados na área livre. Não significa que os demais não vão avançar e vão, porque isso é um programa nacional, é um programa hemisférico, como eu havia falado. E há que ter um crescimento e um desenvolvimento dessas áreas. Porém, não se pode reconhecer uma zona livre de febre afetosa simplesmente pelo fato da ausência clínica da doença, como ocorre, por exemplo, em relação às áreas que ainda não são livres, e que o registro das últimas ocorrências clínicas de febre afetosa foi há 7 ou 14 anos, dependendo de cada região do país. Mas o importante, como eu havia dito, é ter um serviço veterinário satisfatório, vigilante, porque se declarar livre, é possível se declarar. A questão é se manter livre, porque caso ocorra uma reintrodução, o serviço veterinário tem que estar capaz de detectar precocemente essa doença, bloquear essa doença para que ela não se espalhe, não se dissemine no restante da área livre, e erradicar o foco, para que rapidamente possamos recuperar o status sanitário perdido. Porque o serviço veterinário brasileiro é um só. Embora nós tenhamos 26 estados mais o Distrito Federal, nós temos um único serviço veterinário oficial coordenado, supervisionado pelo Ministério da Agricultura, que é o governo federal, e com as ações em execução por cada estado, que tem que ter uma atuação harmoniosa. Porque quando recebemos uma auditoria internacional, eles não querem auditar o serviço veterinário do estado X, eles auditam o serviço veterinário que certifica os produtos a serem exportados. E só quem certifica os produtos a serem exportados é o governo federal. Portanto, cabe ao governo federal manter a qualidade, cobrar dos estados a qualidade mínima satisfatória do serviço veterinário dos estados, com vistas a garantir a certificação que está sendo firmada pelo Brasil. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país, via satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. E agora vamos a Florianópolis, com a Rádio Cultura 1110 AM. A pergunta é do Paganini. Alô, Paganini, bom dia. Bom dia, bom dia também ao nosso diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, o senhor Guilherme Henrique Marques. Bom dia a todos que acompanham o programa Brasil em Pauta de hoje. Quais são as ações diferenciadas, promovidas pelo governo, neste ano, para as regiões de risco e o acompanhamento da campanha de vacinação contra a febre aftosa? Bom dia, Paganini. Obrigado pela pergunta. O Ministério da Agricultura tem um plano estratégico montado sempre com a devida antecedência, com o objetivo de acompanhar e monitorar a ação dos nossos fiscais federais agropecuários que estão nos estados através das superintendências federais da agricultura do Ministério, bem como também os órgãos estaduais de defesa. No caso aí de Santa Catarina, SIDASC. Dessa forma, nós temos sempre investido de forma bastante incisiva, principalmente pela lição aprendida da reintrodução da febre aftosa no ano de 2000 na fronteira com o Rio Grande do Sul e também em 2005 na fronteira com o Mato Grosso do Sul, nós temos investido bastante em termos de prevenção nas fronteiras internacionais. Isso se dá desde Rondônia até o Rio Grande do Sul com o objetivo de aprimorar e mitigar, reduzir a possibilidade de risco de introdução da doença. É importante ressaltar que o contexto hoje da América do Sul é um contexto que, até pouco tempo, nós tínhamos uma atenção bastante focada em Venezuela, Bolívia, Equador, com o objetivo de fortalecer os programas, porque existia, até pouco tempo, a não notificação de febre aftosa em nenhum dos países outros vizinhos. Porém, lamentavelmente, no último mês, teve uma ocorrência de foco de febre aftosa no Paraguai. Dessa vez, no coração do país, o que nos leva a crer da necessidade de identificar a circulação do vírus que gerou esse foco naquele país e, obviamente, rastreá-lo e destruir a fonte geradora do foco. E, dessa maneira, nós, prontamente, já tínhamos uma estrutura montada e, prontamente, fortalecemos essa estrutura na fronteira, principalmente no Mato Grosso do Sul, mas também foi no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. De imediato, o governo federal levantou as salas de situação, as salas de crise, nesses quatro estados e em Brasília, no Departamento de Saúde Animal. Suspendemos toda a importação que havia de animais susceptíveis e produtos daquele país e contamos, até hoje, com o apoio das Forças Armadas para dar segurança aos nossos profissionais naquela faixa de fronteira. E, estrategicamente, como você havia perguntado, Paganini, nós também estamos desenvolvendo um trabalho na região Nordeste, com bastante ênfase. Já estamos colhendo alguns frutos de estados da região Nordeste que ainda não são livres de febre afetosa, como, por exemplo, o estado do Maranhão, o estado do Piauí, o restante do estado do Pará, que não tem ainda o status de livre, e o estado do Pernambuco. Já estamos iniciando os estudos com o objetivo de, no começo do ano, dar prosseguimento ao enquete sobre o epidemiológico. Esses estados estão adequando, de forma final, algumas pendências que ainda têm de melhoria do seu serviço, melhoria da sua estrutura, para que, no início do ano, possamos já fazer um inquérito sobre o epidemiológico, com vistas a elevar esses estados ao reconhecimento de livre de febre afetosa com vacinação. Os demais estados do Nordeste, que ainda não são livres, como, por exemplo, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Alagoas, esses nós estamos fazendo um trabalho homem a homem, vamos dizer assim, mandando profissionais do Ministério da Agricultura naqueles estados, orientando, corrigindo alguns processos, sensibilizando as autoridades políticas, para que possam corrigir e melhorar alguns procedimentos, focando recursos federais para esses estados, para construir e montar uma estrutura bastante robusta, com vistas também, no próximo ano, a gente poder avançar no inquérito nesses quatro estados. E Roraima, Amapá e Amazonas, esses detêm um número bastante pequeno de animais, mas, obviamente, consideramos um desafio, pelas características geográficas, pela característica ambiental dessa região, que dificulta o acesso dos nossos profissionais, mas temos enfrentado, sim, eventuais problemas, com o objetivo de, rapidamente, termos essa área também reconhecida como livre de febre afetosa, na dependência óbvia de o Estado também fazer algumas melhorias no seu processo. Exemplo desse enfrentamento por parte do governo federal, que é aquela máxima, que a melhor defesa é o ataque, nós não estamos no aguardo de sermos surpreendidos com notificações de foco de febre afetosa nessas regiões, mesmo que elas ainda não tenham status de livre. Nós já, sistematicamente, temos desenvolvido campanhas de vacinação oficial na Calha do Rio Amazonas, vacinando mais de meio milhão de animais. Essa vacinação implica, não só na aplicação da vacina por parte, pelo governo, que aí se assegura a qualidade da vacina, aplicada a conservação dela e a imunidade do rebanho, mas, principalmente, no momento da vacinação, os nossos fiscais, bem como os fiscais dos estados envolvidos, eles fazem a inspeção clínica desses animais, eles fazem o georreferenciamento da propriedade, recadastram essas propriedades, atualizam o rebanho do cadastro das propriedades, com vistas a termos um futuro, num futuro bem próximo, o reconhecimento da área livre. Esse trabalho foi desenvolvido no Amazonas, na Calha do Rio Amazonas. Como você bem sabe, em certa época do ano, a quantidade de água que os animais ficam ilhados, literalmente, e é exatamente nesse momento que a intervenção nossa. Nós temos que ter um olho no rebanho e outro olho no céu, porque quando chove é quando a gente tem que atuar, porque nós conseguimos concentrar aqueles animais em ilhas, em regiões bastante acessíveis e permitindo, assim, uma vacinação. E já é uma situação oposta ao nosso enfrentamento, que nós fizemos também em algumas campanhas oficiais, no estado do Amapá. Lá nós temos que utilizar a nossa vacinação na época que não chove, porque, como a maior parte do rebanho naquele estado são búfalos, na época da chuva, os búfalos ficam dentro d'água, só com o focinho de fora. Então, nós temos que atuar no Amapá com momentos que não tenham chuva naquele estado, para poder, assim, nós termos um êxito maior na vacinação. E, dessa maneira, o Ministério da Agricultura, juntamente, obviamente, com os estados, anfitriões, e com outros estados da federação que têm colocado profissionais para auxiliar nessas operações, temos envolvido essa estratégia de enfrentamento ao problema, com vistas a um processo rápido de reconhecimento e erradicação da febre fitosa. Quero ressaltar só que cada operação dessa que eu citei, contava com algo em torno de 200 a 230 homens, trabalhando 45 dias a campo, com barcos, com lanchas, veículos, motos, um trabalho que merece o reconhecimento do Ministério da Agricultura, como um trabalho excelente, desenvolvido pelos colegas dos estados. Alguma outra pergunta, Paganini? Sim. Santa Catarina é o único estado reconhecido como livre de febre fitosa, sem vacinação. O senhor vê esse reconhecimento como uma boa parceria entre governo e pecuaristas catarinenses? Bom, sem dúvida. Santa Catarina é um estado que essa parceria funciona muito bem. Nós temos outros exemplos de estados que também têm uma parceria tão boa, porém, ainda não conquistaram esses estados. A pergunta pode ser feita pelo ouvinte seria por quê. Bom, isso, eu volto a insistir, não é uma questão de querer retirar a vacina. Nosso desejo é que o Brasil, no futuro, e esse futuro a gente não pode definir ainda uma data, seja reconhecido internacionalmente como livre de febre fitosa sem vacinação. Santa Catarina iniciou-se o processo juntamente com o Rio Grande do Sul. Se você recorda, Paganini, isso em 2000. Lamentavelmente, houve a reintrodução de fitosa no estado do Rio Grande do Sul, não devido à retirada da vacina, mas pelo fato de que o Uruguai e a Argentina tiveram uma episotia de mais de 2 mil focos naquele período nesse país, e com toda a ação do governo federal e do governo do estado do Rio Grande do Sul, conseguimos conter a entrada da doença e se limitar a apenas 30 focos. Mas naquele momento houve uma decisão estratégica de voltar a vacinar o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina se manteve sem a vacinação e reforçando as suas barreiras primárias, seus postos fixos e postos volantes para poder, obviamente, colher os frutos que recentemente têm colhido. Como, por exemplo, no ano passado, os Estados Unidos, que é um mercado bastante exigente, reconheceu o estado de Santa Catarina, ou a zona livre de febre fitosa sem vacinação do Brasil, que hoje é o estado de Santa Catarina, que nada impede ser ampliado, e aí as condições eu vou citar mais à frente. Os Estados Unidos reconheceu essa zona livre de febre fitosa sem vacinação e, dessa forma, permitiu que o estado de Santa Catarina exporte animais vivos susceptíveis à febre fitosa e carne in natura para aquele mercado. E, consequentemente, houve um incremento de países também que pagam muito melhor e mais exigentes, também com possibilidade de abertura do mercado catarinense, como, por exemplo, o Japão, a Coreia do Sul. Então, esse é um processo que a gente planta para colher mais à frente, mas, mantendo sempre a precaução, um trabalho bastante fortalecido nas fronteiras, a conscientização do produtor rural, que é fundamental, tem que deixar bem claro que esse programa não é um programa do governo federal, isso é um programa do Brasil, que envolve, como eu disse, o governo federal, como coordenador e certificador de tudo que está sendo feito, o governo do estado e o setor privado. O setor privado tem um papel fundamental, ele tem que fazer a vacinação em áreas que tem que vacinar, que é a obrigação dele, sob pena de ser autuado e multado. Ele tem que notificar suspeitas de doença para que o governo possa atuar rapidamente e debelar o foco, se for um foco, e se não for, descartar. Falar, isso realmente não é a doença. E ele tem que denunciar aquele produtor que não faz nenhuma dessas duas coisas, porque o problema que ocorre na fazenda de um produtor não se limita a ela. O problema acaba sendo regional, municipal, estadual e nacional. Então, às vezes, uma pessoa que coloca em risco todo o investimento de uma região como um todo. Daí a necessidade do produtor rural estar sensibilizado de que a responsabilidade dele não cessa somente cumprindo com o papel dele. Ele tem também que notificar as autoridades oficiais do seu estado qualquer tipo de desvio de conduta por parte de seus vizinhos ou de alguém que ele conheça no estado. Para que, dessa forma, nós não possamos permitir que uma minoria comprometa a maioria. E eu registro, sim, que o Santa Catarina tem feito um trabalho bastante coeso, como outros estados também, que têm que trabalhar dessa maneira. E, pelas conjunturas e pela questão que eu citei, o histórica, se manteve livre sem vacinação. A questão é, vamos avançar nesse processo? Quando? Como? E essa é a discussão. O Ministério da Agricultura está trazendo os estados livres de febre afetosa com vacinação à Brasília, agora no início de dezembro, com o objetivo de a gente discutir esse processo com medidas compensatórias. A partir do momento que se desonera o produtor rural, ou seja, não cabe mais a ele comprar a vacina e aplicar a vacinação, efetivamente nós temos que onerar o estado, que tem que melhorar os seus controles de barreira primária, contratar mais gente, aumentar a fiscalização, e o governo federal. Esse é um processo, essa conta não bate se não for assim. Então, essa estrutura tem que ser fortalecida antes da retirada da vacina, para que daí nós possamos avançar num processo futuro. Mas, insisto, até o momento, o único estado que está livre sem vacinação é Santa Catarina. Portanto, o restante do Brasil, todos os demais estados da federação, têm um calendário oficial a cumprir, e se não cumprir, obviamente nos cabe, como autoridades sanitárias, tomar as medidas legais para que esse produtor não comprometa os demais que estão fazendo bem o seu papel. Estamos entrevistando o diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Guilherme Henrique Marques. O áudio dessa entrevista é disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, no endereço www.imprensa.planalto.gov.br. Agora temos a participação da Rádio Difusora AM de Bagé, no Rio Grande do Sul, com João Vicente. Alô, João Vicente, bom dia! Bom dia, bom dia a todos da Rede Nacional, bom dia, Sr. Guilherme. Pois aqui no sul do Rio Grande do Sul, estamos quase da fronteira com o Uruguai, somos aqui uma região essencialmente agropecuária, especialmente este cuidado sobre a vitosa, que se renova permanentemente, e que sempre é um perigo aqui ao setor pecuário, a questão justamente do prejuízo econômico que isso representa, eventualmente algum foco, como temos este agora próximo aqui ao Paraguai. A questão e a pergunta que fizemos, aliás, só para a sua informação, uma interessante notícia também, aqui nós tivemos em outubro, aqui em Bagé, a edição de gado do Brasil mais antiga, chegou agora a sua edição 99, gado rústico, especialmente criado a campo, com predominância das raças europeias, e o ano que vem ela chega ao centenário, com certeza um fato da repercussão nacional. Mas a pergunta que fizemos aqui no contexto do setor pecuário, do Brasil e do Rio Grande do Sul, especialmente, é quais as sanções, senhor Guilherme, quais são os prejuízos que o pecuarista pode sofrer se não atender esta convocação, mais uma vez, do Ministério, das Inspetorias Veterinárias, da Secretaria Estadual da Agricultura, enfim, e não vacinar o rebanho. Como é que se dá a fiscalização desta vacinação, se é que se tem esta fiscalização lá? Ok, João Vicente, muito obrigado pela pergunta. É importante destacar que nós temos o entendimento do pioneirismo, do trabalho na vanguarda que sempre vem desenvolvendo o Estado do Rio Grande do Sul, historicamente, os processos, tanto que historicamente o processo de avanço de diversas ações tem se dado nesse Estado, e, lamentavelmente, houve o que foi citado, a reintrodução da doença, mas que as autoridades sanitárias tiveram a competência de resolver o assunto da melhor forma e recuperar esse status sanitário que hoje o Rio Grande do Sul detém como livre de febre afetosa com reconhecimento internacional. É muito próximo, é muito estreita a relação com o Uruguai, é estreita a relação com a Argentina, daí a gente entende que a máxima de que um problema de um é um problema de todos e razão pela qual, cada vez mais, nós sustentamos a tese de que nós temos que trabalhar juntos com os países vizinhos, os países irmãos. Por essa razão, existe um comitê veterinário permanente do Mercosul, no qual o diretor do Departamento de Saúde e Animal do Brasil tem assento e outros chefes do serviço veterinário dos países do Mercosul ampliado também, exatamente com o objetivo de discutir estratégias comuns a serem tomadas como região, porque a proximidade, o vínculo é bastante estreito e isso tem que ser trabalhado como um bloco. Eu vejo que a questão do Rio Grande do Sul pode e deve avançar bastante no contexto da erradicação da febre afetosa pelo próprio histórico que eu já citei anteriormente. Vocês têm know-how, vocês têm uma pecuária bastante forte e termos quantitativos chegaram até um ponto que ele tem condição de ser bastante vantajoso e agora investir em termos de qualidade, num diferencial desse rebanho que tem as características, como você bem citou, historicamente, uma genética bastante relevante em contexto histórico para o país. Então, eu vejo que o Rio Grande do Sul vai buscar, nos próximos anos, e o que é importante, o diferencial em termos de qualidade. Buscar status sanitários diferenciados, vocês têm projetos bastante interessantes, como o projeto de arroio do meio, que é para a erradicação da brucellose e tuberculose, que é um projeto exitoso e a tendência é que isso se amplie mais no contexto do Estado e, obviamente, outros Estados também busquem desenvolver políticas públicas de sanidade animal da mesma forma. Diretor, com relação às sanções que o João Vicente perguntou, quais as sanções que o produtor pode ter se não entrar nesse processo de cuidado todo, que culmina com a vacinação? Bom, as sanções, João Vicente, dependem da legislação de cada Estado. O governo federal estabelece o calendário oficial onde é obrigatória a vacinação, naquele calendário aprovado pelo governo federal, de comum acordo com o Estado, obviamente, respeitando as características de cada região do país. As sanções, a legislação estadual prevê. Elas vão desde autuação até multa, interdição da propriedade. O fazendeiro fica com a propriedade dele impedida de transitar com animais, porque a inspetoria não emite mais aquela GTA, guia de trânsito animal. Consequentemente, se ele resolver transitar os animais sem o documento, uma das barreiras fixas ou móveis do serviço oficial detectando esses animais sendo transportados sem a guia, esses animais podem ser destruídos e o proprietário também é autuado. Então, sem sombra de dúvida, é extremamente vantajoso, do ponto de vista econômico, vacinar os seus animais para os Estados que têm essa obrigação. Sob pena de deixar os animais vulneráveis, ainda mais pelas características que eu citei da fronteira, e também pelo fato de ser depois sancionado e multado pelas autoridades do Estado. E agora no programa Brasil em Pauta, a participação da Rádio Grande FM de Dourados, Mato Grosso do Sul, com Eduardo Palomita. Alô, Eduardo, bom dia. Bom dia, bom dia, Luciano, bom dia, diretor. Nós temos aqui no nosso Estado, Mato Grosso do Sul, uma faixa de fronteira seca, muito grande com o Paraguai. E sabemos aí também da notificação da febre ocitosa, principalmente na nossa região, aqui na região da Grande Dourados. E estamos cientes que desde setembro já existe uma ação muito forte na fronteira com este país, principalmente na fiscalização, devido a essa notificação da febre ocitosa. Sabemos também que existem muitos produtores brasileiros que criam gado no Paraguai e, por isso, o trânsito permanente desses animais nessa faixa de fronteira. O questionamento é o seguinte, o Ministério pretende efetivamente promover um acordo com o governo paraguaio para vacinação maciça, principalmente nessa faixa de fronteira aqui na nossa região, e se a notificação da febre ocitosa preocupa as nossas autoridades, principalmente o Ministério da Agricultura. Bom dia, Eduardo. Estamos cientes dessa fronteira, das dificuldades existentes na atuação na faixa da fronteira. Temos postos, portos e aeroportos previamente estabelecidos no país, sob controle do Ministério da Agricultura, para a entrada de produtos legais, importações oficiais. Entendemos que qualquer introdução no território nacional de animais e produtos que não por essas fronteiras previamente, esses pontos previamente estabelecidos, passa a ser caracterizado como um descaminho, quer dizer, é um contrabando, que aí não é somente uma questão do Ministério da Agricultura atuar, nem o governo estadual, mas, principalmente, é uma atuação coordenada de todas as forças federais e estaduais. Porque é uma questão de sonegação fiscal, é uma questão de polícia federal. Então, é uma situação que extrapola só as competências do Ministério da Agricultura. Mas, mesmo assim, ciente do que ocorreu em 2005, da entrada do foco de febre aftosa naquela época, nós fortalecemos uma faixa de fronteira internacional, que seria uma faixa de aproximadamente 15 quilômetros, envolvendo todos os municípios que fazem fronteira com o Paraguai, melhorando a estrutura veterinária do Iagro, que é o órgão estadual de defesa do seu estado. Construindo postos fiscais, comprando veículos para fazer barreiras volantes, o Iagro colocou mais funcionários à disposição, o Ministério da Agricultura disponibilizou recursos federais para fazer uma vacinação oficial em todos os animais nessa faixa de fronteira, onde o veterinário oficial, além de vacinar, fiscaliza, checa a quantidade de animais, vê a situação clínica desses animais, identificamos individualmente esses bovinos na faixa de fronteira com um brinco para poder distinguir de eventuais animais que venham, porventura, de forma clandestina do Paraguai. Então, medidas foram tomadas para fortalecer essa faixa e minimizar a eventual entrada de um risco. De qualquer maneira, numa situação como essa, onde foi feito um alerta sanitário devido a uma ocorrência de foco de feve tosa no meio do Paraguai, mesmo não sendo na fronteira com o Mato Grosso do Sul, já é um fator preocupante, sem dúvida, porque demonstra que naquele país há circulação viral. E, dessa maneira, nós melhoramos esse controle da fronteira, adotando procedimentos com apoio das Forças Armadas Brasileiras, com vistas a dar segurança aos nossos profissionais que estão trabalhando diuturnamente nessa área. E agora, no Brasil, em pauta, a participação da Rádio Sete Colinas AM de Uberaba, Minas Gerais, com Edson Santana. Alô, Edson, bom dia! Bom dia, Luciano. Bom dia, diretor. Bom, a suspensão da vacina contra a raiva animal em cães e gatos tem preocupado moradores da região de Uberaba, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A informação, pelo menos no município de Uberaba, é que a campanha foi suspensa em função de uma determinação do Ministério. Eu pergunto, diretor, se há aí uma previsão, relação à liberação dessa vacina para esses animais de pequeno porte. Bom dia, Edson. Em relação à vacinação contra a raiva, o Ministério da Agricultura tem um programa nacional, que é o Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros, onde nós fazemos um trabalho em cima de captura de morcegos vampiros, desmordos rotundos, que seria o principal vetor da transmissão da raiva paralítica de herbívoros, e fazemos um trabalho de fiscalização, de monitoramento, da espoliação que esses morcegos fazem no rebanho herbívoro, e, consequentemente, medidas para reduzir esse ataque desses morcegos. Em relação à raiva em cães e gatos, transmitida por cães e gatos, a política da campanha é desenvolvida pelo Ministério da Saúde, tendo em vista que essa espécie quase que se concentra na área urbana, e é o principal risco de transmissão ao ser humano, o Ministério da Saúde, historicamente, que define a política em relação à vacinação gratuita desses animais, em certas regiões do país, que muitas das vezes conta com o apoio dos nossos técnicos de campo, por questão de logística, porque, obviamente, todos somos governo federal e temos um compromisso perante a nossa sociedade. Mas, especificamente, essa decisão cabe à Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde. E agora, no programa Brasil em Pauta, a participação da Rádio Folha AM de Boa Vista, Roraima, com Nathanael Vieira. Alô, Nathanael, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia ao diretor Guilherme Henrique e a todos que estão na escuta do programa Brasil em Pauta. Bom dia, diretor. Além da campanha, que é realizada todos os anos, claro, quais as ações que o seu departamento está fazendo, juntamente com os órgãos de defesa animal dos estados, para que o Brasil se torne, de fato, livre de atitosa? Eu trago essa questão aqui para Roraima, devido às dificuldades, no local de difícil acesso, e até por ser um estado também de fronteira. Bom dia, Nathanael. Obrigado pela pergunta. O departamento tem desenvolvido um programa bastante incisivo, não só de manter o que nós já conquistamos de área livre, protegendo as nossas fronteiras internacionais, melhorando a vigilância, fortalecendo o serviço veterinário nesses estados que já estão considerados livres, mas também em relação aos estados que ainda não têm esse status sanitário. Roraima, especificamente, participou da reunião com o departamento aqui em Brasília, alguns meses atrás, junto com o estado do Amazonas, o estado do Pará e o estado do Amapá, para que nós pudéssemos discutir um cronograma, uma agenda positiva para esses estados do norte que ainda não estão com reconhecimento de livre de febre afitosa. Dessa maneira, hoje, os estados, inclusive Roraima, detêm um cronograma onde lá está previsto as medidas e as ações que o estado tem que adotar e também o compromisso por parte do governo federal. É importante destacar que nessa reunião teve a participação do setor privado desses todos os estados, para que pudesse também colaborar e contribuir nessa melhoria do serviço. E, dessa forma, nós temos a intenção, até o final do ano, promovermos uma auditoria nesses estados, e também, obviamente, em Roraima, com o objetivo de observar em loco se efetivamente o que foi compromissado em Brasília foi atendido por parte dos estados. Se assim o for, teríamos condição de elevar o status sanitário de Roraima, que hoje está reconhecido como alto risco, para médio risco. E, com vistas, nos próximos anos, buscarmos o reconhecimento de livre de febre afitosa com vacinação. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, hoje, com o diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Guilherme Henrique Marques. Agora, a participação da Rádio Bandeirantes de São Paulo, capital, com o William Cury. Alô, William, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, diretor Guilherme Henrique. Vou usar agora dados importantes do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, diretor, que apontam um aumento de 25% no preço das vacinas, na comparação com o mesmo período e a mesma etapa do ano passado. Agora, com o início da segunda etapa de imunização, vai haver uma fiscalização mais rígida do governo em relação a esses criadores? Bom dia, William. Bom, o Ministério, ele assegura a qualidade da vacina que é comercializada. Essa vacina, ela sofre todos os testes e acompanhamentos e validações por parte das autoridades do Ministério da Agricultura e por um departamento específico do Ministério da Agricultura, que é o Departamento de Agricultura de Insumo Pecuário. E, uma vez que ela é disponibilizada, obviamente, é a segurança de que aquela vacina é adequada para ser utilizada. Além do fato, óbvio, que o próprio produtor, o próprio laboratório produtor, ele também tem os seus controles internos para poder assegurar isso. Em relação ao acompanhamento do valor da vacina, o Ministério, ele se reserva o direito de não entrar nesse método, porque entende que isso é uma questão comercial. Quem estabelece o valor da vacina é a lei da procura e da oferta. Como a procura, ela é compulsória, a vacinação da afetosa, porque se o fazendeiro não vacinar, ele acaba sendo autuado, é um mercado muito certo, muito seguro, o quantitativo de vacina ser comercializado. Em relação ao aumento do preço, se houve, porque isso eu não tenho essa informação, há que ser questionado por parte das federações da agricultura, há o setor privado que fornece as vacinas, quais os motivos desse incremento, desse custo. Em relação ao acompanhamento do produtor rural, sem sombra de dúvida, o nosso trabalho consiste de definir um calendário de vacinação, nós estabelecemos de um mês, em vias de regra, o ideal é que fosse um dia, como ocorre, por exemplo, campanhas da saúde para poliomielite, que é um dia e ponto final. Mas como nós sabemos que isso é impossível de ocorrer, considerando o rebanho, o manejo desse rebanho, etc., estabelecemos um calendário de um mês, porque a nossa intenção é que nós tenhamos uma imunidade massal bem elevada, o máximo de animais vacinados no menor período possível, para não evitar uma perpetuação, uma difusão de uma doença eventual que entrar. E esses produtores que, porventura, não vacinarem e não levarem a comunicação da vacinação ao escritório local, por isso não basta vacinar, tem que comunicar ao escritório oficial onde ele tem o cadastro, levar a nota fiscal e mostrar que vacinou e detalhar o rebanho que vacinou, entre machos e fêmeas e também a faixa etária. Dessa maneira, o que não fizer isso, ele passa a entrar na lista negra do Estado. Ele vai ser alvo de uma supervisão do serviço oficial e, se porventura não obter êxito na vacinação do seu rebanho, o serviço veterinário oficial do Estado, além de autuá-lo e multá-lo, tem condição e necessidade e até obrigação de requisitar a força pública para poder fazer cumprir o que a legislação determina. Sob pena de esse animal ficar descoberto e colocar em risco todo o patrimônio pecuário e a região como um todo. E agora, finalizando, nós temos a participação da Rádio Universitária da UFG de Goiânia, com Rodrigo Oliveira. Alô, Rodrigo, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, diretor Guilherme Marques, aqui em Goiás, que é um Estado livre de aftosa desde o ano 2001, o último foco de febre aqui no Estado foi em agosto de 95, no município de Santa Bárbara de Goiás. A vacinação desse ano foi dividida em duas partes. Na primeira campanha de maio, todos os animais foram vacinados e, na segunda etapa, prevista agora para novembro, apenas animais de até 24 meses serão imunizados. E, segundo a Agrodefesa Estadual, com essa iniciativa, o Estado pretende, inclusive, suspender a vacinação contra a febre aftosa a partir de 2015, por volta de 2015. A minha pergunta para o diretor Guilherme é como é que é que se pode mensurar uma suspensão aí de uma vacinação contra a febre aftosa? Como é que é tomada essa decisão? A partir de que momento o Estado pode passar a suspender uma vacinação tão importante contra a febre aftosa? Ok, obrigado pela pergunta, Rodrigo. O Estado, ele não tem autonomia de suspender ou alterar o seu calendário. Conforme a instrução normativa ministerial número 44, é dada ao Estado a possibilidade de propor ao Ministério da Agricultura uma mudança do calendário oficial adotado naquele Estado e com as devidas justificativas técnicas, o que é apreciado pela nossa Superintendência Federal da Agricultura no Estado e encaminhada à Brasília. O Departamento de Saúde Animal, que eu represento, avalia a justificativa técnica de ambas esferas, tanto estadual e federal no Estado, e aprova ou não aquela proposição. No caso específico de Goiás, a mudança do calendário para que animais adultos só tenham uma vacinação por ano é uma estratégia, uma política e um desejo até do próprio departamento, no objetivo de desonerar o produtor rural gradativamente, sem isso imputar risco ao nosso rebanho, à nossa economia. Porque os estudos têm demonstrado que a imunidade existente do nosso rebanho está bastante elevada. Nós fazemos estudos sistemáticos para demonstrar que os animais hoje, em termos massal, em termos populacional, estão protegidos contra uma eventual introdução do vírus da febre aftosa no território. Guilherme Henrique Marques, diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nós agradecemos a sua presença aqui no Brasil em Pauta. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Muito bom dia, até uma próxima oportunidade. Estamos encerrando, neste momento, mais uma edição do programa Brasil em Pauta. Eu sou Luciano Senchas, nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho